Liminha, esperto aí Liminha, vamos pro próximo, olha aí ó, e você consegue as poses de frente dos bichão, hein, olha só, dá uma olhada. É aquele negócio, tirar foto, muitas vezes, foto e vídeo, né Cláudio, eu sempre digo, ele não mostra tudo da ave, né, ou às vezes... Mas não são ângulos, não tem como ver vários ângulos. Exatamente, então assim ó, às vezes, eu vendo aves, né, comercializo aves, né, pra compradores, fotos e vídeos, eu sempre digo, eu prefiro que o criador venha aqui e olhe e escolha a ave. Só que muitas vezes tem circunstâncias que isso não é possível, né, um cara de São Paulo, um cara do Recife, um cara do Paraná, ele não vai vir aqui pra comprar... É, exatamente, então nós temos essa dificuldade, então eu sempre procuro fazer um vídeo legal pra que o cara possa ver, né. Esse filhote é a cor que todo mundo gosta, é um corpo claro, violeta. Ele é lindo. É, olha o colar, colar bem legal, direcional bem bacana, ele agora tá fazendo a primeira muda, Cláudio. Ele é filho, ele, sabe quem ele é irmão? Ele é irmão da Albina Golden, que nós olhamos há pouco. É, ele é irmão... Só que ele é mais novo, né, a Albina Golden, aquela é da primeira ninhada, esse aqui é da segunda ninhada. O pai é o Albino Golden e a mãe é um corpo claro cobalto e saiu um corpo claro violeta. Ele tem uma pena... Aqui ele é portador, então, né? Ele é porta, Albino Golden? O Albino Golden? É, ele, 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 o Albino, eu botei ele numa corpo claro. Certo. E aqui ele é filho desse casal. Exatamente. O pai do Albino Golden, ele é filho de uma fêmea lutina e de um macho verde claro, corpo claro. Aí tu vai dizer assim, tá, mas o macho era corpo claro, verde claro, a fêmea é lutina e saiu um Albino Golden. Sim, porque a fêmea é lutina Golden. Quando é verde, no caso da fêmea, não aparece que ela é Golden, porque ela é verde. Mas ela tem, ela é uma lutina Golden. Por isso que na época eu fiquei assim, digo, mas como que largou um Albino Golden? Se o macho é verde e a fêmea é verde. Aí eu fui olhar o pedigree e vi que ela poderia ser Golden. E ela era Golden. É, eu vou no filhote, né? Exatamente. Exatamente. Por isso o importante e fundamental a gente sempre ter, né, as anotações. Eu anoto tudo, né, embora eu tenha uma memória muito... É, o caderninho ou a planilha no computador. Caderninho. O que eu faço das planilhas. É, eu tenho caderninho. Eu ainda também sou do tempo do caderninho, porque ele tá sempre ali. E é mais seguro. O que eu faço das planilhas não tem, enfim. Exatamente. É, então assim, ó, esse filhote agora, esse também, infelizmente, vai ser Fleck. É? É, o pai é o Albino Golden, né? Certo. Que é limpo, né? Albino Golden. A fêmea é um pouquinho Fleck. Eu acho que ele trouxe, né, porque a fêmea não foi criada aqui. Por isso que é importante isso, ó. Ele deve ter trazido, por parte da fêmea, da família da fêmea, a questão do Fleck. Por quê? Porque o avô dele, que é um corpo claro, verde claro, é limpo. E a avó dele, que é uma lutina face dourada, é lutina. Então, eu tava olhando o histórico. Fatalmente, a mãe deve ter trazido, né, a questão dos Fleck. Então, eu vou ficar com esse filhote, ele vai fazer parte do meu plantel. É um bicho muito bonito. É uma ave. E outro detalhe. Aí, ele era bem bebezinho. Ele tem um colar muito legal, muito bom. Direcional excelente. E uma questão que a gente precisa trabalhar. Lá no início, eu falei. A questão da pena longa. Ele tem muita pena. É um bicho que tem uma quantidade de pena muito legal. Eu tirei vários corpos claros aqui, muito bons. Mas muito bons mesmo. Só falando do Fleck, assim, já que você, aqui no Filhote, por exemplo, não dá pra ver praticamente nada. Então, geralmente, o Fleck vai aparecer as pintinhas ali. Depois da muda, da primeira muda, Vânios, é ali que vai aparecer mesmo? Como é que funciona isso? É, aqui, notem, quem está acompanhando o Cláudio, pode notar que esse filhote já tem ali, ó, uns pequenos risquinhos na pena, na cabeça, né? E dá pra ver, dá pra ver. É, isso aí já é um indicativo que ele vai ser Fleck. E exatamente isso que você ponderou agora. Vai aparecer quando ele fizer a primeira muda. Já tive vários exemplos, às vezes, de filhote, que tu saiu do ninho, um verde e cinza, por exemplo. Vou pegar o exemplo do verde e cinza, ou um próprio cinza. Ele sai com a cabeça bem branquinha, daí tu vai dizer, bah, vai ser limpo. Não. Fez a primeira muda e ficou Fleck. Uns mais e outros menos. Mais uma dica, outra ave. Vamos falar de mais uma ave depois, pessoal. Vou fazer o agradecimento aí aos nossos patrocinadores. E também, daqui a pouquinho, o primeiro sorteio aí do hashtag Pena Firme. Só bota na tela lá, Maurício. Um abração pro pessoal da Ampligem, lá o João. Também o Valério, que estão nos acompanhando. O Danilo. O Bill 10, né? Coloque na tela, pessoal. Assim, ó. Todos vocês que estão nos acompanhando, que precisam fazer sexagem de suas aves, ou exame de sanidade, se você entrar no site da Ampligem.com.br, vai estar lá um ícone, como está na tela ali, Bill12L10. Como está ali? Tu clicando, usando esse cupom do Bill10, você ganha 10% de desconto em tudo que você vai adquirir, então, lá do site da Ampligem.com.br. Lembrando que daqui a poucos dias, eu acho que não, né? Eu acho que mais uns 30, 40 dias, né, Maurício? Ou antes. Nós vamos ter os produtos do Bill, hein? Vamos ter boné, camisetas, pulseiras, mochilas. O que mais, Maurício? Esqueci. É, vamos ter lá também umas canecas, né? Enfim, vários produtos. Vai ter até os potinhos de alimento lá da ave, aqueles de porcelana, com o Bill, hein? Olha que legal, o Bill virando marca logo, logo, no site da Ampligem. Então, usa lá, ó, o Bill10. Precisou de sexagem, precisou de exame de sanidade. É 10% de desconto, pessoal. Ajuda um monte aí, conforme o valor que você vai adquirir, então, lá da Ampligem. Olha aí o bonitão na tela. Nós também somos bonitões, mas tem um mais bonito que nós aí, ó. Essa é uma bonitona. É bonitona, tá certo. É, é uma fêmea, fêmea lutina. Essa é uma fêmea bem interessante, bem legal, bem bacana, né? É uma fêmea grande, é uma fêmea... Olha a postura dessa fêmea no puleiro. Fala um pouco disso, Vânius. No campeonato, qual é a postura que o periquito inglês, padrão show, precisa se posicionar no puleiro? É mais ou menos como está nessa foto? Como é que funciona isso? É, é mais ou menos nesse sentido aí, ó. Tem que ter uma postura, né? A gente usa o Claudio, às vezes, conversa nos campeonatos, e os juízes colocam muitas vezes, quando estão julgando, e a gente que acompanha, tem um periquito que ele cresce a partir do puleiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto